Aí galera, tô aqui no quarto do Maikita, a gente tá fazendo umas mudanças no quarto dele A gente vai mudar a cama de lugar, essa cama aqui ó Tava ali, e o guarda-roupa que está na direita, a gente vai inverter as posições Vai colocar o guarda-roupa aqui na esquerda E essa cama a gente vai levar lá pra direita, né Marcos? Sim, não tô gostando, mas pode fazer Bebêêêê Eu vou cuidando do Ratinho Wilson enquanto isso Bebêêêêê A gente tá mudando a cama de lugar porque o Marcos tá saindo do berço e ele vai passar agora pra cama Porque eu já sou um semi-adulto, né? Semi-adulto, você tem que dormir na cama E a gente tá fazendo essa mudança pra cama não ficar perto da janela Ficar mais perto da porta pra gente poder controlar ele melhor à noite E aqui a gente comprou também um protetor Que vai ser colocado na cama, que vai fechar daqui até aqui mais ou menos Tem um metro e quarenta Que é pra ele não rolar e não cair no chão enquanto estiver dormindo, né Marcos? É, nem o Homem-Aranha vai cair E a gente comprou esse protetor porque a cama é um pouco alta também Não é uma cama normal Ela é bem alta Quantos centímetros tem sua cama de altura, Marcos? Dezenove e meio Tem uns setenta centímetros de altura mais ou menos É alta? É da sua altura, ó Você deve ter o quê? Uns oitenta, noventa? Será que você já tem um metro? Dezenove e meio Ó o papai empurrando o armário, ó Ai, quase que o pai peida Empurra o armário com o papai, força, força É agora, hein? É agora, hein? Agora vai, hein? De cabeça Vê se encostou lá Tem que empurrar lá agora, né? Não empurra mais não, espera um pouco Pra não amassar ali É, tira esse... Tem que tirar esse pó que tá aí, mano Deixa eu tirar Não, eu tiro Ih, armário Vai mudar o armário de lugar? Homem-aranha Quero beijar esse homem-aranha feioso Vai gostar da sua mudança de quarto? Tem que olhar a cortina Mô, a gente tem que tomar cuidado com a cortina Aqui tinha que empurrar Enquanto eu empurro daí você consegue dar uma empurrada aqui de leve? Sobe no cão Peraí Vamos fazer aqui umas manobras Deixa eu ver aí em cima Acho que vai pegar, hein? Ali em cima, ó Deixa eu empurrar Mas não precisa encostar, amor Vai, empurrei Vai, se não encostar, deixa entrar, vai Pode ir? Vai, uns pouquinhos Pouco, um pouco, um pouco Mais, um pouco Outro pouquinho Apesar que a gente vai trocar a cortina também Vai, vai, vai Mais uns quatro dedos Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acho que deu Deu? É Vamos testar sim Ah não, pode empurrar É? Sim O que você está fazendo em cima da cama? A sua mãe não te ensinou que não pode ficar em pé na cama? Desce doido Hein? Tipo, eu também estou em pé na cama aqui Pode empurrar, não chega não Aí Cama nova Não pode pular Não pode pular Não pode pular na cama Tirar esses brinquedos daí Melhor ficar em cima da cama esses brinquedos Olha, empurrando Pera, pera, pera Ele está aqui, pera Ele está aqui Vem, vem com a mãe Vem, sobe Pisa aqui Já Aí, empurra, empurra Já Força Empurra Já Vai Vamos empurrar a cama, empurra Vai, empurra, empurra com o papai Vai Empurra Força Está quase chegando, chegou quase Vai Vai Marcos, empurra com o papai Chegou Vai, falta empurrar pelo outro lado, Marcos Vem, agora fica aqui, ó Por aqui, ó Vem Empurra aqui agora Empurra Vai, empurra Vai Força Tem que ser todas as peças juntas Vai, todo mundo, vai Trabalha um equipe Ai Força, força Os três Empurra Esse tem que trazer Cuidado com o dedo Essa cama é mais baixa, né Mas é pouquíssima também Mas empurra aqui, ó Aqui, ó Olha o dedo Aí, já Agora falta aqui Vai lá com o papai Vai lá com o papai Empurra Vai lá Empurra com o papai Empurra Isso Muito bem Esse aqui também entra Acabou Muito bem Já Já Capotou Já estou Sim Vamos pôr essa cama aqui, né, gordo Esse é o lençol novo? Não, então aqui é pra ele se fizer pipinho não molhar o colchão Ah, impermeável? É Ah, aqui é plastificado Deixa eu escapar um pipizinho aí Não vai escapar pipi porque eu sou semi-adulto Joga Já Tenta mais uma Vê se agora vai Três, dois, um Já Capotou Três, dois, um Já Capotou Aí como ficou agora, ó Guarda-roupa encostada na janela E cama direita Você gostou, Marcos? Já Três, dois, um Já Capotou Que que é isso? Protetor Não rampa, não tá vendo Não é rampa Isso daqui é pra pôr na sua cama Uau Um metro e quarenta, tá falando? Ih, não vai cair da cama Não é gorda Vai, tenta fugir Vai, Naná Vai, Naná, na sua cama Bim, bim, bim Sua nova cama Deita aí Um pouco crante, né, essa cama pra mim agora Prefiro meu beiço Naná, neném Prefiro meu beiço Tchau Tchau Você passa por aqui? Não passa nenhum rato, mãe Que isso? Ah, eu acho que você passa, hein, gordo Desce por aqui Pra onde tem que descer? Por aqui, ó Vem Desce Vai, vamos ver se você sabe Desce Aí aqui a gente coloca aquele tapete emborrachado, né Pra não ter problema Se ele descer onde escorregar Pelo menos nos me matam, né Já é um quarto de jovem, não é um quarto de bebê Trocar as camas do bebê pros bebê se matarem também não vale a pena, né Trocar a cortina Vamos pôr um quadro nessa parede Vem, desce da cama, vem Desce Aprende a descer, vai Desce por aí, vamos ver se você sabe Desce Vai Como é que a mamãe te ensinou? Vai Vira Como é que a mamãe te ensinou? Isso Isso Vai Vai, sozinha Sozinho Vai Isso Muito bem Descer Descer Agora você sozinho, desce Vamos lá, vamos descer Desce, sem ajuda Mamãe É, sem ajuda Mamãe Vamos Sem ajuda, ó Vai Não tem ninguém aqui Como é que faz? Eeeeee Já sabe descer da cama Vum Eu tenho adulto Como é que desce? Desce, desce Vai Um, dois, três Vai, vai, vai Desce, desce, desce Aeeeee Ai, que menino ninja Desce, desce Desce da cama Desce da cama Desce, desce Como é que desce? Uou Muito bem Fala galera Antes de finalizar o vídeo Eu queria avisar vocês Que está rolando um sorteio Do meu CD autoral Brancoala Vamos que vamos Na verdade é um sorteio De cinco CDs Eu vou estar sorteando Cinco CDs Para cinco ganhadores Diferentes E para participar É muito fácil Basta você entrar Na fanpage Brancoala O link eu vou deixar Aqui na descrição Você entra lá Na fanpage No link do sorteio E clica no botão Quero participar Acabou Você já vai estar Participando Eu vou fazer o sorteio No dia 12 de setembro Então até o dia 12 de setembro Você tem tempo Para participar Beleza? O sorteio vai ser feito Pela ferramenta Sorteio.me Dentro do meu facebook E eu vou gravar No dia 12 do nove Fazendo o sorteio Para mostrar o resultado Para vocês Belezura? Então está dado o recado Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma